Fala meus amores, tudo bem? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a um vídeo mostrando como é o mago do Dragon Age View Guard, tá? Muitas classes pra gente escolher, dá bastante dúvida, você talvez esteja entre uma e o mago, entre duas e o mago Eu não vou conseguir te mostrar todas, infelizmente ainda, mas pelo menos eu vou mostrar como que o mago é no nível 9, tá? Então beirando o nível 10 aí, só pra mostrar pra vocês mais ou menos como é que são as mecânicas Eu mudei a aparência do meu mago, tá? Esse é o que eu tô jogando na campanha, mas eu mudei ele Com bonitaço, tá meu mago? Fala dele! Então a gente vai jogar aqui agora, vou jogar um combatezinho com o mago, tá? Mas a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é duas armas, ele tem duas armas, a primeira delas sendo o cajado, tá bom? E a segunda delas sendo o orbe e a adaga Resumidamente, o cajado ele é mais lento, ele ataca mais a distância e também o ataque básico dele vai mais longe Deixa eu ver se eu consigo mirar, consigo, então vai bem mais longe, vocês podem ver como ele vai mais longe do que o ataque do orbe O do orbe ele é curtinho, é um ataque pra ser mais rápido, né? Ele é mais lento, ele tem mais dano, por projétil no caso, né? Tipo individualmente E o ataque do triângulo, né? Ou do Y, que seria o ataque próximo aí É o ataque físico, ele ataca em área, tá bom? Então esse é o ataque em área dele, enquanto com o orbe ele tem a facadinha em área, né? Uma coisa que é muito legal é a mecânica básica já desses ataques, que é você dar uns tirinhos e atacar com a adaga você explode, né? Já o segundo, esse aqui, o cajado, você consegue recarregar ele, né? E levar essa carga até a hora do combate, né? Apertando, soltando muito mais dano e causando efeitos em ambos, em todo mundo que pega aquele feitiço, tá bom? Sobre efeitos, vamos dar uma olhadinha, tô com o combate ali na frente, eu já vou fazer o combate Mas antes eu queria mostrar pra vocês aí a árvore de habilidades, então Eu estou indo pelo caminho Explosão Depois do Explosão Chacabum, eu vou jogar por Especialização da Lâmina Mágica E também vou tentar jogar pro Evocação, tá bom? Então eu vou fazer essa diagonal direita inferior ali, superior e inferior, né? A direita abaixo aqui da árvore do mago, tá? Essa aqui, do meio delas, tem a árvore de explosão, né? Então, só pra vocês terem uma noção aqui no finalzinho A gente libera uma passiva maior de choque E aqui a gente também começa a liberar aprimoramento de habilidades de lança-feitiço, né? Então habilidades de projétil Então essa aqui é bem legal porque realmente esse esquema de build Faz com que você fique aí com uma árvore que consiga entrar em sinergia com vários estilos de jogo, né? Então achei bem legal isso aqui Então eu vou ter as duas especializações aí, né? Então eu acredito que você pode fazer aí também dos outros lados, né? Eles deixaram, tipo, a Chamada da Morte perto com a Sustain e depois o Lâmina Mágica Ou também próximo da Evocação Então você vai sempre conseguir, pelo que eu percebi, juntar aí as métricas, né? De duas especializações, tá? Provavelmente a minha especialização deve ser a Lâmina Mágica a princípio Mas o Evocação me conquistou Demorou um pouquinho, mas me conquistou E eu vou mostrar o porquê pra vocês agora, certo? Então, como eu falei, vai ter um combate ali Eu vou preparar aqui o cajadão Ele já tá recarregado, você pode ver ali pela parte inferior no meio da tela, né? Então eu vou usar o Y, ele vai esvaziar aquela barrinha E agora eu vou recarregar ela ali, tá vendo? E ela recarregou, né? Então desse jeito a gente tem aí uma versatilidade de ataques já preparada, tá? Então, como eu falei também Eu vou, por exemplo, mirar no amiguinho aqui Eita, pior que eles estão protegidos Mas mirei naquele ali, ó E não vai chegar nele, tá vendo? Não chega, ó Ah, é, tem os ataques aéreos também, né? Mas, ó, daqui chega, tá vendo? Uh, caramba Tá vendo, ó Então chega mais longe, né? Bom, como eu falei, eu recarreguei, né? Então eu já tô preparado aqui Eu vou tentar fazer uma estratégia meio maluca aqui, ó Vou fazer o seguinte, ó Ó o tanto que... Você viu que deu 402 de dano e aplicou o necrose, né? E ela vai ficar tomando dano de veneno ali, ó Sem recarregar, ó, 125 e tal Não é tanto dano, tá bom? Vamos lá Deixa eu só baixar aqui um pouquinho o volume Já usei uma cura E vamos mostrar pra vocês também a adaga Que eu achei muito legal, né? Então a gente pode... Opa A adaguinha Então eu vou primeiro de tudo Precisa quebrar essa defesa aqui E aí, ó Vocês podem ver que cada hit que eu dou Eu vou adicionando aquela marca arcana em cima dele, ó Vou recarregar pra dar mais a distância Opa, ele pulou Ó Quando ele tá com 3, você bate E ele tem o explosão da bomba arcana, né? Outra coisa Tem os ataques de pulo também, né? Então você pode pular e atacar Que ele vai fazer isso aqui E você pode pular também E dar o melee Que ele vai bater com a adaga de cima pra baixo, né? Enfim O esquema que... Ih, gente Esqueci o WhatsApp aberto Perdão Ó Opa, finalização Ah, aí Finalização Peguei a finalização feia Opa Não finalizou Deixou desviar Beleza Vamos mostrar um pouquinho das habilidades também, né? Então, logo de cara Você já vai conversar Se você for mago Você vai começar aí com o tiro arcano Que é muito dano 513 de dano Com 2 de custo Ele lança até 5 projéteis na direção do alvo Mas eu vou te falar Que eu uso mais o relâmpago em cadeia Por quê? Porque o relâmpago em cadeia Ele pega mais de um inimigo, né? Então eu gosto bastante E eu tô aqui já com o tempestade Eu não gostei do tempestade Eu acho ele meio lento Mas muito legal também nesse jogo Agora, ó Quando você coloca a magia que você quer usar Então, por exemplo Olha, eu vou colocar o tiro arcano, ó Ele já mostra aqui, ó Oportunidade de combo com o debilitar E oportunidade de combo com o quebra-gelo, tá? Lembrando Sempre vai ter Pelo menos nesse começo de jogo Sempre tem uma habilidade que aplica a supressão Então, no caso do debilitar Aplica a supressão E o quebra-gelo Ele detona alvos com a supressão Então é um combão de dano Entre eu e os meus companions Quando você for montar o seu personagem Lembre-se de montar Um personagem que combe com os colegas dele Por isso, inclusive, que eu tô com esses dois aí com pênios Então vamos lá Vou mandar o tiro arcano aqui Vou colocar o debilitar E depois vai ser o quebra-gelo Então, os três ataques vão pegar no inimigo E a gente derreteu ele Deu nem chance Pior que eu acho que eu só me antecipei um pouquinho Então, se isso deu 25 É, temos um ogro aqui Então, realmente eu me precipitei Cara, alguma coisa me machucou muito aqui na região Parece que tem podridão Essa luta aqui Eu acho que eu não aguento ela ainda não Vamos esperar de novo um combo Ele é vulnerável a fogo Vai ser bem interessante isso, tá? Tem umas curas pelo arredor ali Duas vezes o botão de esquiva Você faz essa esquiva aqui, né? Que é mais legal também Tô jogando na moral Trocar de equipamento por enquanto Meu Deus! Acho que eu não vou aguentar não, pô Isso aqui tá muito high level pra mim Mas agora eu vou usar o combão nele Vamos dar um combão nele, então Vai ser fogo Debilitar E quebrar gelo Cara, eu tô tendo que correr muito pelo campo Porque a luta tá muito acima do meu nível, cara Eu não sabia que ela era tão difícil, não Ó, aqui vai ser uma hora pra eu usar o meu raio também Pra vocês verem ele pegando em todo mundo, ó Não deu? O cara tá batendo demais, cara Eu errei muito a luta que eu escolhi Eu vou ter que ir correndo, mano Eu não vou conseguir enfrentar esse cara aqui de frente a frente, não Ele é muito forte, cara Meu ataque não tá fazendo nada nele Ai! Mas os dele tão fazendo em mim, né Isso que tá mais difícil, inclusive Cara, eu vou tentar debilitar e colocar um quebra-gelo nele Eu acho que eu não vou conseguir matar ele, não A parte boa é conseguir mostrar tudo do mago, né A parte ruim é que eu vou morrer Tô vendo se tem mais cura ao redor, mas eu acho que não tem não, mano Tem, tem mais um minho aqui, ó Tem, tem mais um minho aqui, ó Acabou a conversa, né? Gameplay sem conversar, porque, mano... Ele é resistente a veneno, cara. Só agora que eu me liguei também. Aí me azedou, pô. O cara é totalmente resistente a... Eu acho que eu não posso mudar de equipamento no meio da batalha. Ih, não pode, ó. Que vacilo, cara. Eu precisava estar com mais rede de fogo aqui. Então, realmente, eu estou inútil nessa luta. Ah, já sei como... Ah, não passa da pedra, ó. Vou usar esse aqui de cover. Azedou... Vou esperar, pô. Eu consigo ajudar muito pouco aqui. Nossa, quase mamei. O som do jogo baixou mesmo, tá? Porque eu estou com o pé na cova e o jogo dá essa diminuída no som. Tipo assim, ó, irmão, você vai morrer, tá ligado? Ah, mentira, cara. Não é possível. Morri, mano. Não deu. Não deu. Peguei uma batalha muito difícil. Muito nível alto pra mim. Eu não sabia dessa, não. Estou sem revive. Poderia já voltar direto no último salvamento. Mas finalizamos esse vídeo por aqui. Era só uma introdução pra você que está na dúvida do personagem. Eu consegui cobrir todas as armas. Tanto o cajado quanto o orb com a lâmina podem ter um elemento único, tá bom? Então é só você escolher aí o que você prefere jogar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mano, o jogo está criando... Se você viu meu vídeo de primeiras impressões assim, ó, o jogo está começando a dar espaço. Vai ter muito mais novidades aí. Estou começando a gostar bem mais já também do jogo. Jogos que eu já tinha gostado no começo, mas cada vez que eu estou avançando, está me lembrando mais coisas, mais desafios. Está ficando cada vez mais legal. Fechou? Não esquece de deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês nessa cobertura do Dragon Age. Veio, guarde! Nos vemos na próxima. Um beijo, é nóis. Até lá. E tchau.